Fala galerinha do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Riosboa900 trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera hoje estou com um jogo trazendo de volta a este jogo maligno, muito terrorístico, não é tão terrorístico assim mas dá mesmo e beleza como vocês viram eu estava fazendo vídeo com o Nick UltraCraft mas eu resolvi fazer sozinho no quarto meu todo escuro e estou morrendo de medo então se eu ficar com muito medo eu acho que eu não sei se eu vou continuar esse vídeo e beleza vamos seguir aqui esse carreirinho porque aí é onde estão as páginas é muito fácil as suas páginas eu consegui achar o Nick UltraCraft mas a gente poderia até estar achado nos vídeos que a gente fez mas a gente ficou com muito medo até a noite e tal agora pior eu que estou sozinho e esse malandro não veio na minha casa vamos seguir aqui vamos seguir aqui corre 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 olha que ele aparece na frente esse carreirinho que está bem bonitinho tá até agora tudo bem vamos ver agora tudo bem vamos ver 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 se eu tiver falado em baixo eu tô meio engravado aí se eu... ah... se eu tiver falando de baixo é por causa disso e vamos lá A única coisa chata das vezes é que ele demora muito pra aparecer, aí a gente tá empolgado, a gente tá empolgadão lá, né, e ele fala, ah, ele não aparece, ai, ele é um chato, aí quando ele aparece a gente quase se caga de mim, é muito, nossa, é por causa do muito susto assim mesmo, e vocês podem estar percebendo que metade das coisas tá aparecendo no meu computador, é porque que no último vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez do Slenderman, não apareceu a imagem porque ela estava muito grande, então eu coloquei ali bem pequenininha pra vocês poderem ver, e beleza, vamos correr, corre, 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 não vai correr mais rápido que não, caralho, e beleza, vamos falar, nossa, que carreirinho, que carreirinho, mas, mas não, ai beleza, não, o cara deve ser um jovem pra sair nessa floresta, é noite, é noite, é noite, e só com uma lanterna que é uma merda, e com nenhuma faca, nenhuma arma, né, um pouco idiota, cara, beleza, até agora nada, esse cara emburrando, isso aí, essa floresta, isso aí pelo menos com os amigos, né, beleza, eu acho que eu tô fazendo círculos, tá, vamos correr, eu acho que se a gente demorar demais pra, pra, achar essas páginas, a gente vai prejudicado, ah, ui, olha ali, olha ali, opa, aqui assassina quando eu vou te dar uma casa Ai, espera um pouco galera, vou dar um pause aqui, beleza, botei aqui, beleza, botei aqui, aquele momento que eu queria levar lá no set, e beleza, vamo lá, 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 vamo lá D Franca Névois de lá, você quer fazer isso? E eu sei queного que eu quero ver aqui Matou eu sei que era novo No momento E eu belazo, o que eu quero? Eu belazo, eu quero saber ai meu deus galera, esse cachorro é muito chato o que eu faço? beleza se eu unir que o outro cachorro tivesse aqui a gente ver o que ele ia falar olha pra trás, olha pra trás olha pra trás beleza vamos sair daqui vai, 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 vai cole, 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 cole ui que cachorro frio da tava saindo tudo caralho beleza vamos seguir aqui com o idiota bem bum 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 e beleza acho que ele vai aparecer não coisa não não é nada beleza nossa eu chamo aqui o carreiro vamos voltar vou voltar beleza vamos seguir uuuh olha que ah me trouxe em outro lugar a litar as querem no mar eu percebi isso beleza acho que já tá acabando nosso vídeo galera E beleza, ele não apareceu Ele tá com medo Vem aqui Vem aqui, seu medrujo Vem cá Vem aqui Eu não tava com medo Eu não tava com medo Eu chegava assim Vem aqui seu merda Vem aqui Beleza, o vídeo vai ficando por aqui E beleza Tá novo